Tomar um café rapidinho e já colocar a roupa. Acho que hoje vai poder usar. Chegando aqui na prova, o briefing técnico é às 7h45, largada é às 8h, o pessoal está colocando a bola. Na minha prova, dos 1h30, eu vou sair dali, mais ou menos ali, aí tem que fazer a volta na ilha, essa ilhazinha aqui, e voltar. Um quilômetro e meio, está suficiente para mim, vamos ver, vai ser bem legal. O pessoal aquecendo. Já estou atrasado, o Igor já está falando o percurso técnico, descendo lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vai nadar também? Terceiro colocado, deixa eu ver o leite mais fora, Marco de Martinsane! Grazie! Vai, Omar! Vamoor! A de trás é que vocês tem que botar pelo lado direito e vão para a segunda volta. A quadrada aqui é só para a largada, não serve para mais nada. É quarto, amor. Você acredita? Por que eu não peguei a premiação em dinheiro? Foi bom demais. Gostou da prova? Gostei, maneiro demais. É lindo o lugar, você vai olhando assim, nadando e olhando. É animal. Rapaziada, eu não ganhei, fiquei em quarto, mas eu obviamente busquei o primeiro colocado aqui. Um grande amigo meu, Vitor Hugo Colonese. Parabéns pela prova, mano. Valeu, Gota. Como é que foi aí? Cara, foi uma prova incrível, né? Aqui nesse dia bonito aqui que a Bela nos proporcionou um belo evento. É bem legal a estrutura da prova, eu gostei bastante. Muito bom nadar aqui. E vale mais uma experiência, né? Que ótimo. Aproveitar a prova aí. O que foi mais difícil assim da prova? Ah, eu acho que o sol às vezes atrapalha um pouco, né? A navegação, né? A navegação ali no finalzinho das boias. Pode crer. Mas, é bom, né? Que tem um dia desse bonito aqui, abrilhantar esse evento. Mas não vale a pena. Um cara bem treinado vai e leva de boa isso, né? Com certeza. Só treinar todo dia, a vontade de ganhar essa própria faca. Show de bola. Parabéns, mano. Valeu. Pessoal, agora eu tô aqui com outra figura conhecida aí da natação, Catarina Ganzelli. E ela vai falar um pouquinho da prova, como é que foi e foi pra ela aí. Pessoal, eu sou Catarina Ganzelli. O Winkler agora, né? Ah, é verdade. Pessoal, meu marido veio e ele falou, mano, trocou o nome de todo lugar. Nossa, imagina. Mas, a gente nadou agora 1.500 metros, foi a primeira prova do evento. E uma prova que valia dinheiro e tiveram grandes nomes, eu fiquei em segundo nessa prova. E assim, eu acho que o maior desafio foi nadar contra o sol e se localizar contra o sol. Verdade, mas pra lá, né? Perto da ilha ali, né? Nossa, foi bem desafiadora essa ida contra o sol. Eu acho sempre legal a gente criar pontos de referência no percurso. Então, assim, pô, mas eu tô indo pra uma direção que só tem mar. Mas, ao lado, tinha as montanhas, a costa. Então, quantos palmos eu tenho que ficar à esquerda da costa pra navegar reto pra minha boia? Porque é muito difícil ver a boia. E também pegar a esteira de outros nadadores que podem estar na sua frente. A não ser que você seja o primeiro. No meu caso, que sou mulher, pras mulheres aí fica a dica. A gente largou depois os homens. Eu fui me guiando com os pelotões de homens. Eu ia um pouquinho em um, um pouquinho em outro, um pouquinho em outro, buscando alguns detalhes da Tati. Porque hoje, a navegação não foi fácil. Legal. Quem ficou em primeiro? Bettina Lachastro. Você ficou em segundo? Segundo. E Daniele Ronkato em terceiro? Show de bola. Parabéns pela prova. E a dica pra vocês aí, turma. Valeu. Valeu.